A com simpatia, a que teve mais votos, foi considerada a mais simpática para as nossas colegas. Candidata de número 11, Erika Fabiana! A Carol Tausas vai entregar esse papel para... Chegou a hora de vencermos as doze finalistas em ordem aleatória. As doze semifinalistas em ordem aleatória. Vamos lá! Primeira semifinalista! Candidata de número 20, Beatriz Fernanda da Silva! Segunda semifinalista! Candidata de número 23, Leila Mochila! Em ordem aleatória, a candidata de número 25, Tairá Cristina! Lá vem ela, candidata de número 26, Paísa Tamari! É hora! De quem é simpática também se classificar, candidata de número 11, Erika Fabiana Batim! Candidata de número 13, Ana Carolina Batim! Convido a candidata de número 13, Isabela Chijula! Dois, três, quatro, cinco vagas! Cinco vagas! Convido a candidata de número 16, Natalia Fabiana! A candidata de número 16, Marília Mochila! A candidata de número 15, Marília Mochila! Última semifinalista, candidata, ah não, tem mais duas, tem mais duas, né, candidata de número, tem mais duas, oito, Stephanie Nascimento. Agora sim, a última semifinalista e antes eu sei que todas elas queriam o título, todos os papais, mamães e amigos torciam muito, mas elas são lindas e nem uma delas é melhor do que a outra, apenas a estrela brilhou com a opinião dos 11 jurados dessa noite. Uma salva de palmas a todas as candidatas que fizeram esse show maravilhoso da noite, só que a última semifinalista e a candidata de número 19, Larissa Elfim! Vamos aplaudir as boas e semifinalistas da noite! E nós podemos se posicionar, três em cima, três debaixo, não, segundos, o degrau de baixo, por favor, mas três no chão e três no primeiro debaixo. E aí 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 E a última finalista da noite, né? Candidata de número 11, Erika Fabiola Martins. Eu vou convidar agora algumas autoridades para ajudarem a entregar as flores para as vidas Por favor, o Celso e a Marcos. Se não vier ainda, fazer gentilidade de subir aqui. Nosso vice-prefeito, Zé Henrique, e o José Sandro. E vou convidar a Carla Mando também para ajudar na impriminação. Por favor, Carla Mando. A Carla e o Mr. Nelson, por favor, se vocês puderem subir aqui, para ajudar na impriminação. E eu vou mudar de posição aqui. Vocês podem ficar em canto, tá? Pode pegar uma flor para mais deles. Tá vendo que mais obedece? Essas meninas são de show. Tem presente para ela saber. Pode pegar um presente simbólico para a turista entregar. Vamos lá então. Vamos começar. A quinta colocada. Quinta colocada. Agora sim, nós vamos conseguir colocar. Quinta colocada, candidata de número... Vinte e cinco. Vinte e cinco. Está aí lá, Cristina. Palavão, Knight. Ela é alta, hein? Ela é alta, hein? Ela é alta, hein? �enos. Zelso, quem será quetrei? Zelso? Zelso vai pregar as flores para a quarta colocada. E também eu vou dar uma notícia boa. Dessa quarta colocada. A Mari Cris evento está aí. O evento está aí. Vale o mar Kotlis. E ela vai ser a nossa representante, pois é a Misty Mastro Nogueira. Quarta colocada, a que não tem a menor idade, mas vai se apresentar a sua venda em São Paulo, Juvenil Larissa Elcini. A nossa Misty Mastro Nogueira, em 2013, Larissa Elcini, representante das Cunha Mastro Nogueira, no concurso Misty Mastro Nogueira, Juvenil. Em novembro, a Misty Mastro Nogueira receberá sua faixa. Parabéns, Larissa. Agora, vocês três. Zé, tá aí, Zé? Você vai entregar para o outro a terceira colocada, que é... Candidata de número 11, Erika Fabiana. E a Carla também pode trazer depois a senhora para a segunda colocada. Eu vou falar o nome da primeira colocada. Miss Artur Nogueira, 2013, é? Miss Artur Nogueira, 2013, é? Representante de Artur Nogueira, no Miss São Paulo Universo, Isadora X. Júnior! Moira, 2013, é? Moira que eu, se voltou para a corada. Muito emocionada. De noira para noira. Parabéns, Moira, recebendo o presente do mister. Moira vai se posicionar ali. O que é isso? A sabonzinha de olhos verdes conquistou o jurado. Obrigado, Celso. Vale seu fônio, Isabela. Obrigado, público presente. Valeu! Obrigado, jogador da Vale do Sul e Vida da Segura, meninos dois. Vida-lhe! Amém! E a frente, a linda, a linda, a linda, a linda. Oi! I wanna be Your stage how I won't you go I want to be Your stage how I won't you go You never call me stage how I won't you turn my phone Let me be your stage how I won't you go É o Zulás. Obrigado.